Jovem Gabriel Veron, que foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-17. Você sabia que ele foi vaqueiro antes de brilhar nos gramados? Conhecem esse rosto? Esse aí, ó, com a camisa 17 do Palmeiras? O garoto tá concorrido. Teve um dia de entrevistas só pra ele. Que papo é esse que é mais fácil de jogar do que dar entrevistas, tá? Pra mim é, né? É, eu acho que jogar é, tipo, independente do adversário, acho que jogar pra mim é a melhor coisa. E entrevista ainda é tudo muito novo, né? Entrevista é novo, mas eu vou me acostumar. Se acostumar com os holofotes. Afinal de contas, ele foi eleito o melhor jogador do Campeonato Mundial Sub-17, com a camisa amarelinha da Celessa. O título foi muito importante, e principalmente por ser a primeira vez no Brasil, com a nossa nação. Foi muito importante pra nós, pra todo o grupo. E o título de melhor jogador, eu esperava pelo que eu vinha fazendo todos os jogos. Consegui desempenhar bem e mostrou meu trabalho dentro de campo. Três gols e duas assistências no Mundial. Desempenho que chamou a atenção dos gigantes europeus no mundo da bola. E o transformou em joia. Tanto que o Palmeiras já estipulou uma multa gigante de mais de 250 milhões de reais. Tudo isso para um garoto que nasceu com o futebol no nome. O problema é que é um nome de craque argentino, registrado em cartório. Gabriel Verón. Em homenagem a Juan Sebastião Verón, meio campista carequinha que marcou época com a camisa da seleção argentina. Quem teve a ideia, tem uma curiosidade em cima disso aí, né? Ah, meu vizinho. Ele sempre... Você é um vizinho? É, o melhor amigo da família. Ele sempre quis ter um filho homem e não conseguiu. Ele tem três filhas e mulheres. Daí ele chegou na minha família e pediu pra colocar Gabriel Verón. Sábio vizinho, já imaginava o que vinha pela frente. E o melhor da história é que quem gostou da ideia de colocar o nome de Verón foi a mãe do Gabriel. Meu pai queria colocar o nome dele. O mesmo nome, santinho final, Carlos Alexandre. E colocava Júnior no final. Daí minha mãe falou que não... Não queria, cara. Não queria, não gostou. Aí o vizinho chegou com essa ideia e ela... E aí sua mãe comprou? Foi sua mãe que falou beleza? Ela aprovou. É a mãe que aprovou. E ela sabia quem era o Verón? Não, nunca sabia. Aí ele mostrou o vídeo, falou que era um jogador argentino. Ela aprovou e colocou. Aí depois tiveram que explicar pro Gabriel quem era o verdadeiro Verón. Porque quando o brasileiro tava nascendo, o argentino já disputava a sua segunda Copa do Mundo em 2002. Vi o vídeo no YouTube. Muito bom jogador e vou honrar o nosso nome. Né, amigão? Esse brasileiro tem orgulho do nome argentino. Tanto que na camisa, olha lá, ele usa Verón. Quem diria, né? Uma camisa da seleção brasileira com o nome Verón. Hoje na minha cidade me chama de Verón. E eu gosto do meu nome. Um Verón com sotaque potiguar, nascido no interior do Rio Grande do Norte, na cidade de Açu. Gabriel teve uma infância humilde e viveu sempre nessa rua de terra, nessa casa aí, ó, que hoje ele reformou com o dinheiro que já ganhou com o futebol. Gabriel Verón, você já é o nome mais famoso de Açu? Sim. É? Você já voltou pra cidade? Não, depois do título ou não deu tempo de voltar? Depois do título não voltei ainda. Mas fizeram festa lá, fizeram carreata, colocaram o paredão na praça da cidade e comemoraram por mim. Açu é no Rio Grande do Norte. Isso. Açu é no Rio Grande do Norte, interior de Natal. Não tem praia? Não, só Rio. Só Rio? Só Rio. O que tem pra fazer em Açu, rapaz? Nada. Como assim, nada? Não. Vamos vender melhor lá, pro pessoal visitar Açu. Tem Rio? Tem Rio, mas lá é muito quente, é muito calor. E é tipo um sítio. E como nasceu e viveu perto dos sítios, o Verón brasileiro quase teve outra profissão. Que história é essa que antes de virar craque, de ser o melhor jogador do mundo, sub-17, você ia ser vaqueiro? Meu pai, ele cuida de vaca, cavalo. Ele amante o cavalo bravo, ele queria que eu fosse vaqueiro. Aí minha mãe não deixou e me incentivou a ir pro mundo do futebol. E sua mãe sempre soube das coisas, né? Não quis pôr o nome do seu pai, não quis que você fosse vaqueiro. Como é que é o nome da sua mãe? Graciela. A dona Graciela sabia do negócio. Sabia. Sempre, sempre eu ia com ele pra todos os campos. Ia pra treino, ficava esperando. Quando a treina gostaria de nós voltava, jogou onde tinha jogo, eu estava com ele. Sempre acompanhava ele pra todos os campos. A dona Graciela acompanhou o título do filho durante o Mundial Sub-17, mas agora voltou pra Assu, no Rio Grande do Norte. E aí a saudade já começa a bater. Sente saudade lá do Rio Grande do Norte? Muito. Saudade do cuscuz, receita da mamãe, que é o segredo do Verón brasileiro. O que ela faz mesmo? Bolo, alguma coisa? A gente vai lá bater na porta. Já comeu cuscuz já? Cuscuz? É não, rapaz. Se você comeu, você não vai querer parar, não. Como ele também não vai parar, de volta ao Palmeiras, o Verón brasileiro já pensa no futuro, em quem sabe ter oportunidades com o Mano Menezes no time profissional, porque além de se espelhar no chará argentino, Verón quer seguir os passos de um outro craque. Um outro garoto que saiu da base palmeirense, que aliás também é chará dele, do Gabriel Verón. Fazer uma história como o Gabriel Jesus, seguir os passos dele e virar um ídolo para ser torcedido. Por isso, palmeirenses, guardem bem esse rosto e esse nome. Gabriel Verón. Eu sou pro novo. Eu sou pro novo.